Olá a todos! O desenvolvedor do Nestang postou em sua conta no Twitter no dia 24 de junho de 2023 e começou a fazer testes de um core de Super Nintendo para a Tang Nano 20K. Ele disse que o desenvolvimento vai demorar um pouco. Ele não sabe ainda se todos os recursos do FPGA serão suficientes para o core do Super Nintendo com os principais periféricos. Por enquanto ele conseguiu sintetizar a CPU, a PPU e o módulo HDMI, e esses módulos foram suficientes para fazer esta breve demonstração de um Hello World. Aqui podemos ver os recursos que ele utilizou do FPGA para fazer o teste preliminar. E pelas contas do sintetizador da IDE da Goin, foram necessários pouco menos de 14 mil unidades lógicas. Mas o grande problema que eu vejo é a utilização da memória RAM. Como podemos ver, ela já está totalmente utilizada. E eu acredito que o desafio dele vai ser fazer tudo funcionar nessa memória. Caso contrário, vai ser necessário comprar um chip de memória RAM extra. E aqui está o diagrama de árvore dos módulos utilizados. Quem escreve design em HDL sabe do que eu estou falando. Podemos ver que ele está usando dois PLLs. Um para a CPU e outro para a geração de clock para o módulo HDMI. A própria conta da CPID no Twitter perguntou se 8 MB de memória RAM seriam suficientes. O desenvolvedor acredita que o tamanho seja suficiente, mas que provavelmente tenha que multiplexar alguns acessos, e aqui ele cita como exemplo a CPU com um chip de som. Dentro do repositório do Nestang, o próprio desenvolvedor abre um chamado sugerindo uma interface para controles USB, em substituição à interface do DualShock 2, do Playstation 1 e 2. E ele cita alguns projetos que utilizam o módulo UKP. Eu entrei em contato com um desenvolvedor e prometi tentar utilizar esse módulo UKP para melhorar a variedade de dispositivos de entradas para usar no projeto. Porque realmente ter só a opção de usar um DualShock 2 deixa o público bem restrito. Ele deu alguns exemplos de repositórios que usam o módulo UKP para USB. E depois de um tempo eu olhei um outro repositório, em que eu sintetizei a interface USB usando o módulo UKP. E aqui podemos notar que a interface UKP utiliza 428 unidades lógicas. Isso aqui foi sintetizado no meu próprio computador. O propósito desse módulo é fazer a interface USB para o controle que o usuário está usando, e traduzi-la para o core do Nintendinho. Só que essa interface UKP foi desenvolvida para mouse e teclado. O UKP na verdade é um mini processador extremamente limitado, que funciona só para dispositivos USB Low Speed. Apesar do conector USB ser o mesmo, existe uma variedade ampla de dispositivos USB de diferentes velocidades. E eu particularmente não tenho nenhum aqui em minha residência. E mesmo se eu tivesse um controle aqui comigo que servisse, ele ainda assim não traria ganhos de compatibilidade dos controles mais comuns que temos hoje no mercado. Eu resolvi procurar por módulos de interface USB. E eu encontrei este módulo USB num outro repositório, que usa mais unidades lógicas que o UKP. E aí eu cheguei a uma conclusão desagradável. Em virtude da quantidade de recursos utilizados no FPGA para a tão desejada interface USB, eu sugeri separar esse processamento de interface para um dispositivo exterior ao FPGA, que você pouparia recursos escassos de um FPGA limitado, porque esse número de 580 LUTs é apenas para um módulo. Você ainda teria que escrever os drivers de host para USB para suportar x-inputs, por exemplo, que utilizarão ainda mais recursos além dessas 580 unidades lógicas. Então o projeto não consumiria apenas essas 580 unidades lógicas. Mesmo que seja possível encaixar tudo para o core do Nintendinho, essa interface pode inviabilizar um core mais sofisticado, por exemplo. E aqui neste caso, quanto mais compatibilidade você prometer, mais recursos você vai gastar. Um outro fator complicador é o clock. Eu não me recordo exatamente, mas para a interface USB com o módulo UKP você não possui grandes restrições. Mas para essa UTMI, que é a mais rápida, pelo que eu me lembre você vai precisar utilizar um PLL. Eu não lembro exatamente se precisa, mas eu me recordo que isso também era uma preocupação. Isso tudo para oferecer uma compatibilidade com controles USB. E aí eu resolvi oferecer uma outra solução. Eu resolvi propor utilizar o microcontrolador como elemento de interface, porque é uma opção extremamente barata, e você não vai gastar os escassos recursos do FPGA. E aí eu resolvi aproveitar o projeto Blue Retro, que por menos de 40 reais, contando com o frete para o Brasil, você consegue ter compatibilidade de uma grande variedade de controles Bluetooth com interface X-Input. Hoje em dia é muito difícil você não ter um controle Bluetooth que não tenha esse suporte, e ainda oferece compatibilidade para controles de Playstation sem fio, obviamente que sejam Bluetooth. Fora os controles da Itbitdo, controles de Xbox, eu acho muito difícil você não ter um controle desse hoje que não sirva para o Blue Retro. E mesmo que não tenha, você tem uma grande variedade de dispositivos desses hoje no mercado, indo um preço até melhor que um clone de DualShock 2, por exemplo. Uma das vantagens é a baixa utilização de recursos do FPGA, porque a interface para o DualShock 2 consome poucos recursos do FPGA. Você também não mata a possibilidade de usar um DualShock 2 com fio, por exemplo. É uma solução extremamente barata comparada a grande variedade de dispositivos que o projeto Blue Retro suporta. E, fazendo dessa forma, você pode viabilizar no futuro a utilização de cores mais sofisticados no FPGA por você poupar recursos do chip para a interface de entrada. A parte ruim é que ainda não há suporte a controles USB, como era a proposta original. Eu particularmente não acho que vale a pena. Não apenas pelo tempo de implementação, mas pela compatibilidade e pelos recursos utilizados no chip de FPGA limitado. Cada funcionalidade nova que é colocada no sistema são mais recursos do chip que você está disputando. A outra parte ruim é que vai exigir algumas habilidades de soldo. Eu consegui reproduzir o Core do Nintendinho numa Tang Nano 9K, com o suporte a Bluetooth através do ESP32. Não é obrigatório, mas eu preferi utilizar uma PCB furada, para modularizar o projeto. Então a qualquer momento eu posso destacar o microcontrolador e o FPGA, através desses redes fêmeas. Mas isso não é obrigatório. O que é de fato obrigatório é soldar corretamente os pinos do ESP32 no FPGA. Aqui na parte traseira tem a fiação que soldei. Num próximo vídeo eu posso dar mais detalhes de como foi esse projeto, que foi adaptado da Nestang e do projeto FPGA NES, que vou falar mais adiante no vídeo. Mas a parte mais importante é que com esse projeto eu consigo jogar Nintendinho usando um clone de controle de PS4. E também consigo jogar com meu controle 8-bit do M30, sem fazer nenhum tipo de ajuste, usando apenas o Bluetooth. E depois de literalmente alguns dias, o usuário WolfShow relatou no ticket aberto da página do projeto que ele conseguiu fazer uma interface com um módulo joystick para Arduino. Ele usou um Arduino Nano para fazer a interface com esse módulo joystick. E ele usou esses jumpers para ligar o FPGA. Ele abriu outro ticket para mostrar a adaptação que ele fez, onde ele dá mais fotos. Ele implementou na Tang Nano 20K. Eu já resolvi pegar o port de Nintendinho da Tang Nano 9K e usar o ESP32, que eu acredito ser uma solução mais barata. E vou aproveitar e mostrar neste vídeo uma breve comparação da adaptação que eu realizei. Conectei um carregador de celular na entrada do ESP32. Eu já tinha deixado o Castlevania carregado no cartão de memória no slot da Tang Nano 9K. Vou parear o clone do controle do PS4 no S32. O controle já está em modo de pareamento Bluetooth. E aqui vimos que o S32 já reconheceu o clone do PS4. Existem alguns problemas de sincronização da interface HDMI. Eu acredito que seja de fácil correção. Por isso que o áudio e o vídeo não estão perfeitos. Agora vou falar sobre um outro repositório do GitHub, do usuário HI631, que descobri pelo contato do desenvolvedor do Nestang, que, apesar de ser o único repositório, trata-se de vários projetos exclusivos da Tang Nano 9K. Na minha avaliação, este repositório merece um vídeo à parte, mas no vídeo de hoje eu vou me concentrar apenas no projeto do Core de Nintendinho para a Tang Nano 9K, cujo nome se chama FPGA NES, que foi o que eu utilizei na adaptação que mostrei anteriormente com o S32, usando como interface um clone de controle DualShock 4. Mas o que eu quero mostrar é a interface UKP. Esse módulo UKP é que faz a interface USB com o Core do Nintendinho, como podemos ver os pinos de par diferencial D+, e D-, e o registrador de acesso aos botões pressionados, que irão para o Core. Como eu falei anteriormente, apesar da interface ser de fato USB, ela suporta apenas dispositivos LowSpeed. Então, fiz uma adaptação retirando o módulo UKP e colocando o módulo DualShock 4 do projeto Nestang, que encontra-se neste arquivo Inverilog. E através da interface do DualShock 2, eu aproveitei o projeto do Blue Retro e, usando um S32, o projeto ganhou conectividade Bluetooth, com uma ampla variedade de controles que o Blue Retro suporta. O Blue Retro não suporta apenas a interface DualShock 2. Você pode fazer a interface de controle de Super Nintendo, Mega Drive, Master System, mas como a interface do FPGA é necessariamente DualShock 2, foi a que eu utilizei no projeto. Se você assistiu o meu vídeo do Nestang na Tang Nano 20K, notou que os fios de controle podem ser conectados diretamente ao FPGA, e neste repositório você encontrará o esquema de ligação para a interface do DualShock 2, sem ter que fazer nenhuma adaptação do firma. Então bastou soldar os fios do S32 relativos ao DualShock 2 aos pinos do FPGA. Fique ligado no canal, porque tenho mais projetos disponíveis na internet para apresentar. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima.